Em Campos, mais um vereador é preso por suspeita de envolvimento no esquema de compra de votos por meio do cadastro do cheque cidadão. Desta vez, foi Tiago Virgílio, vice-presidente da Câmara e que já estava afastado das funções, impedido de entrar na casa do Legislativo. Veja só. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira a vereadora eleita Linda Mara, foragida desde a semana passada. Ela estava no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. A ex-secretária de Desenvolvimento Humano e Social, Ana Alice Lopes, e a radialista Beth Megafone também foram presas na capital fluminense. O vice-presidente da Câmara de Vereadores, Tiago Virgílio, foi preso no último sábado. Tiago é um dos nomes da lista de 39 políticos que são suspeitos de terem envolvimento no esquema de compra de votos através de novos cadastros irregulares do programa Cheque Cidadão. Tiago Virgílio já tinha sido afastado do cargo no último dia 27. Ele foi impedido pela Justiça de entrar na Câmara, na Prefeitura e também de deixar a cidade sem autorização. Outros três vereadores também foram presos pelo mesmo motivo. Oséias e Miguelito conseguiram habeas corpus depois de dez dias detidos. Já o vereador Quelinho segue preso desde o último dia 25.